Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras! Temos aqui mais um corte do programa e a SPNFC tá legal, tá top! Com o André Plihau, com o Pascoal, Mauro Naves e o Zinho! Você gosta deste programa? Então deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, galera! Estamos quase lá, hein? A nossa meta é 1 milhão de inscritos, faltam 7 mil inscritos. Conto com a sua ajuda, se você realmente gosta aqui do canal e ainda não é inscrito, inscreva-se! Muito obrigado a todos! As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá! ESPNFC de volta! Flamengo agora é o assunto, Gabriel Barbosa é o assunto! Nós ouvimos no dinamismo, Pascoal, do futebol, nos últimos meses, é que o Gabriel Barbosa poderia jogar no Grêmio, jogar no Cruzeiro, jogar no Palmeiras, jogar no Corinthians, mas o Marcos Brás deu aí, dois dias atrás, pra Raíssa Simplício, competente jornalista, uma declaração nova. Sabe pra onde o Gabigol pode ir? Pra lugar nenhum! Ih! Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar, o casal tá brigado, mas ninguém quer separar, ninguém tem coragem de separar mesmo, é isso que tá havendo, entendeu? Agora, claro que com o Felipe Luiz agora, com o Felipe Luiz, você tem aí uns novos ares e um novo norte, que de repente a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Como eu falei na outra entrevista, eu conheço, dito isso, vai renovar. Isso, Gabriel, muito bem! Também sei dos pontos positivos que ele tem e também sei das fraquezas que ele possui. E o meu trabalho com ele é dar toda a informação do mundo, todo o carinho durante os treinos pra ele e pra todos, então toda a informação na função que ele tem como atacante, ele tem que desempenhar um papel. E ele fez isso tudo o que eu pedi, tudo o que eu pedi hoje no jogo ele fez. Ele atacou o espaço quando eu falei que ele tinha que atacar, ele entrou na área quando ele tinha que entrar, ele entrou no lugar certo, ele tentou não perder bola de costas, tudo o que eu pedi ele fez. O jogador vai ter jogos melhores e piores, tem fases melhores e piores, vai ter momentos com muita confiança, onde até vai exagerar, e vão ter momentos de baixíssima confiança, como eu mesmo passei com a camisa do Flamengo. Olha aí a participação ali, prestígio recuperado. Primeiro a gente tem essa tela fazendo uma linha do tempo, uma cronologia do agitado ano de 2024 do Gabriel Barbosa, não relacionado a gols marcados, especialmente fora de campo. Em março, suspensão por doping. Em abril, um mês depois, 35 dias depois, liberado para atuar após efeito suspensivo. Em junho, meio do ano, finalzinho de junho, dia 29, afastado, antes do jogo contra o Cruzeiro, após declaração do empresário do jogador. 20 de julho, último gol marcado. 12 jogos de lá para cá. Titular nos últimos três jogos do time, última vez que isso havia acontecido, em agosto do ano passado, quando ele fez cinco jogos consecutivos, cinco jogos seguidos, o Tite ainda não era o treinador do Flamengo. Muito bem, o Tite foi embora, o Felipe Luiz assumiu, e com o Felipe foram dois jogos como titular, atuou em média 80 minutos e meio, ainda não balançou as redes, Na verdade, ele balançou as redes sim, só que o VAR anulou um gol legal, né galera? Contra o Corinthians. Não fez nenhuma assistência, finalizou duas vezes por partida, uma corretamente, uma finalização certa por jogo. Zinho, meu amigo, tetra! O que é a natureza? E mesmo assim, sem números tão positivos, tão favoráveis, mas a coisa mudou. É, mudou porque tem a confiança do treinador, mas dentro de campo, vamos ser justos. O Gabigol só está tendo mais minutos, mas rendimento, eu não acho que ele está jogando bem ainda não. Ele está tendo mais oportunidade, escalado, aí é uma crítica ao anterior treinador e elogia ao atual. Ele é escalado na função dele. E o treinador que o conhece, que gosta e que quer dar essa minutagem moral, para ele ganhar o ritmo, está dando essa confiança para ele. Mas o aproveitamento dele não é bom ainda, gente. É que o problema é o seguinte, com o treinador anterior, com esse rendimento, ele já tinha sido sacado. E o atual dá a moral dele continuar jogando, porque o time melhorou, o time não tomou mais gols, o time venceu dois jogos, e isso deu moral para que o treinador o mantenha. Então, assim, vamos ser justos. Jogar para ser essa empolgação toda, ainda não está jogando. Ah, cara, mas vamos lá. Você prefere Carlinhos ou Gabigol? Quem que você prefere, cara? Gabigol, né? Eu acho que tem que dar ritmo para ele mesmo. Acho que o Tite errou. Mas, para também já falar que é por isso ele já merece a renovação, por isso ele já é o jogador que o Flamengo... Espera aí, calma. Vamos ser coerentes e justos. Aliado a todos esses números, eu ainda acrescento contusão que ele teve e vestir a camisa do Corinthians, que perdeu a camisa 10, gerou uma polêmica enorme e que foi toda aquela polêmica dele sair para outros clubes. Então, nem estava na tela aí, mas teve dois casos provocados pelo Gabigol. Todos os casos ali não foi culpa de nenhum treinador. Para ele ter ficado suspenso, para ele ter ficado fora, infelizmente contusão não é culpa dele também. Acontece com qualquer atleta. Mas tudo o que aconteceu com o Gabigol foi proporcionado, o que aconteceu foi por atitudes dele. Então, agora a gente não pode falar que estava todo mundo errado porque não botou ele para jogar. Não. Ele contribuiu para isso. Agora, muito legal. Eu acho que com a ausência do Pedro, com tantas contusões, com tantos jogadores de fora, o Felipe Luiz muda o sistema de jogo, aproveita os jogadores na sua posição, é mérito do Felipe Luiz, e o Felipe Luiz acredita na recuperação dele, que eu também acho que vai acontecer. Com os treinamentos, com o empenho dele, com ele motivado, com a dupla, com o Bruno Henrique, entrosando novamente, com os jogadores entendendo o que o Felipe pede, e isso está sendo melhor, e com todo mundo apoiando. O Gabigol, às vezes, entrava em campo e tinha misturas de vaia e aplausos. Não era unanimidade. E ainda, há pouco tempo, mesmo com o Felipe Luiz, não era unanimidade. Muita gente ainda fala, não, não tem que renovar, não. Então, assim, eu acho muito cedo para ter... Me causa estranheza do Marcos Braz falar que o casamento está tendo um problema, que ninguém quer sair. Não, o Flamengo fez uma proposta para o Gabigol, só que de um ano, e o Gabigol não quis, não aceitou. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Se ele vai aceitar um ano. Primeiro que essa gestão não sabe nem se ela vai ficar para renovar esse contrato. É verdade. Agora, como tudo que o Gabigol faz dentro de campo também é muito potencializado, a gente estava vendo ali os melhores momentos do jogo contra o Corinthians, a estreia do Felipe Luiz, o primeiro jogo dessa sequência do Gabigol como titular. Embora ele venha de três, agora efetivamente como titular, se aquela bola da letra que o Hugo fez uma grande defesa entra, já imaginou a proporção, o barulho, O vestiário... Caraca! Ou ele vai lá no... Esse lance aí. Não, maravilhoso. O Rival, convocação! Era quase clamor por Gabigol na seleção. É, e aí ele iria dizer para o Landinho, ele iria pedir para o presidente Landinho assinar o contrato que me parece que está lá em cima da mesa, que aí é um contrato de cinco anos. É. O Flamengo ofereceu de um e ele pediu 50% assim. Assim a gente lê, né? Da própria Raíssa, que é competente, que entrevistou ele aí agora. A gente lê que é... O pedido era cinco anos, 50% de salário, e o Landinho falou... Só que o Braz, no ano passado, em outubro, nessa época, ele achou que era legal. Ele concordou. Ele teve até perdo de mão lá. Então, só que o Landinho falou, pô, não, segura aí, ele também não está jogando tudo isso e tal. Aí ele ficou magoado, chateado, o empresário deu declaração, porque até então, para o empresário, para ele, pô, se o Braz falou que está tudo bem, é porque ele já consultou o presidente, aí o presidente deu uma segurada. Então, quando o Braz fala aí desse casamento, ah, ninguém quer separar, eu não tenho certeza disso. Uma certeza que eu alimento é de que ninguém quer ser o culpado da separação. Nem o Flamengo falar, ah, não, não deu para ficar com ele, não interessa mais, porque aí causa, ainda mais agora, né, antes de eleição, falar um negócio desse. Eu acho que pode ser também, irmão. E o Gabigol, se quiser sair também, não quer sair pela porta dos fundos. Eu acho que pode ser também. O Pedro não vai jogar mais esse ano. Ainda vai demorar muito para voltar. O Flamengo tem compromissos importantes esse ano. Não tem outro centroavante. Sim. O Felipe Luiz coloca cada jogador no seu lugar, na sua posição, não inventa a moda. O centroavante que ele tem é o Gabigol. Para ele manter a imagem do Gabigol um pouco mais forte e estimular mesmo, motivar o Gabigol nessa reta final, deixar a porta aberta de uma renovação também pode ser um trunfo. Ah, é um trunfo. Ele também, assim, ou ele coloca o Bruno Henrique ali, centroavante, e tira o Gabigol. Mas já está provado que ele, inclusive, entrou pensando, ah, o Bruno Henrique quando se arrebentou comigo, era do lado esquerdo, era na correria e era com o Gabigol aqui. O outro seria o Carlinhos, que eu também acho que ele não vai pôr. Então, assim, a chance do Gabigol jogar, espero que não se machuque cada vez, entre mais em forma, tem dez jogos ainda para o Brasileirão e a Copa do Brasil, que começa aí contra o Corinthians essa decisão. Cara, são muitos jogos para que ele, com o talento que tem na posição que joga ali, não faça dois, três gols decisivos. Cara, ele vai fazer. Claro, ele precisa ter três, quatro chances, porque ele perde muito gol também. Ele perde. Ele jogou 90 minutos. Quando você fala três, ele jogou 90 minutos contra o Atlético Paranaense, que era um time misto, etc., mas ele jogou. Ele deu duas finalizações. Você mostrou ali, que deu uma e uma, no jogo do Atleta, duas. No gol e uma para fora. Eu acho que ele vai continuar. E eram números do Felipe Luiz, os dois jogos com o Felipe Luiz. Isso, e são parecidos com o Tite, que é uma finalização, acho que ali deu uma em média também, não é? Uma certa, duas finalizações por jogo. Uma certa. Exatamente. No Atlético Paranaense foi exatamente isso. Uma no gol e uma para fora. Eu acho que ele vai continuar jogando. Agora, se o Flamengo ganha a Copa do Brasil com o gol dele... Aí é um abacaxi, hein? É, para o Flamengo, né? Para ele, não. Porque aí ele vai poder falar, aí, vocês querem que eu fique e tal ou não? Agora, quanto tempo também ele vai ficar esperando? Vamos supor, ele joga agora, joga ali, decide um jogo com o Corinthians, aí o Flamengo vai para a final, aí fica esperando e ele vai esperar? Ele não vai pressionar também essa diretoria? Para dizer, pô, se ele... Não está com moral para isso, né? Se ele mete um gol e tira o Corinthians, se é ele que vai para a final... Porque a chance dele jogar na posição que ele joga, cara, essa bola vai entrar aí, pode entrar de uma forma muito decisiva. Não estou falando de atar 3 a 0 e sai um gol dele. Não é isso. É um jogo de 1 a 0 e o decisão dele. Sabe quem também saiu em defesa do Gabigol, Oswaldo Pascoal? O Galo. O maior de todos. Vamos ouvir o Galo? Daí você já arremata. Ah, eu acho que a camisa é o que menos importa. O que importa é ele jogar e ter uma continuidade de jogos por aquilo que ele fez no Flamengo. Mas o treinador, o problema dele, acho que era só com o Tite, né? E do Tite com ele e ele com o Tite. Então, eu acho que foi muito chato aquilo que aconteceu no caminhão da maneira como ele falou a respeito do treinador da seleção brasileira. Então, aquilo ali também você tem que colocar no lado do... A camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians é o que eu acho que isso não significa nada. Tá. Porque você cansa de ver jogadores aí de outros times com a camisa do Flamengo. Se foda o Zico, então? Você não vê? Alguém falou alguma coisa do Vinícius Júnior quando ele jogando no Real Madrid. Ele estava torcendo no Maracanã com a camisa do Flamengo. É. É. daquele centroavante da Alemanha que montou a camisa do Flamengo para poder o centro do Flamengo apoiar a Alemanha na Copa do Mundo. É. Do 2010. Do 2010. O português lá que joga no Milan com a camisa do Flamengo. então, sabe? Eu acho que aquele momento era o momento do Gabigol. Não era legal. Se ele estivesse fazendo gol e botasse a camisa de qualquer um, aí não tem problema. Eu tenho o maior, digamos assim, o maior respeito pelos times com quem eu joguei. Já me estive a camisa do Vasco, do Fluminense. Não tem problema nenhum. Entendeu? O importante é o que você está fazendo com o Flamengo. Eu te amo, Galo. Mas é diferente. Esses exemplos aí não colaram, não. Mas vamos lá, ó. Números do Gabriel Barbosa pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro desse ano. São 14 partidas, 3 como titular, 2 gols apenas marcados nos 14 jogos, 1 assistência. Portanto, 3 participações de gol em 14 rodadas. Média dele no prêmio ESPN e Bola de Prata aposta ganha 5,5. 5,5 não passa de ano, né? Não, Pascoal. Quero saber de você daqui a pouquinho. Ele não marca, como nós já dissemos, desde o dia 20 de julho na vitória do Flamengo por 2x1 sobre o Criciúma. E Zico, 3 aliados e tanto para o Gabriel Barbosa, Pascoal. Tem muitos aspectos para você abordar, né? Primeiro, a verdade no futebol não dura 24 horas, né? Não tem verdade no futebol duradoura. Porque do mesmo jeito, desculpa me interromper, do mesmo jeito que o Mauro falou que ele pode fazer o gol do título e tal, isso é bem possível porque a bola passará toda hora. Se, no domingo da semana que vem, o Flamengo for eliminado pelo Corinthians e o Gabriel Barbosa fizer uma partida pífia, também vão pegar pesado com ele. É, assim, o Marcos Brás, falar a respeito, o Marcos Brás tem uma proximidade muito grande com o Gabigol. O Zico adora o Gabigol. Perfeito? E o Felipe Luiz jogou e gosta do Gabigol. Mas quem assina, quem dá o autógrafo no contrato que está em cima da mesa dele que já não deu no ano passado é o presidente Rodolfo Landim. Que vai sair. E ele aqui, 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 o Mauro aqui, eu aqui, ele aqui na nossa frente, não me parecia muito, não me pareceu em nenhum momento na entrevista que ele nos deu interessado em ter o Gabigol na próxima temporada, dele renovar esse contrato com o Gabigol. Porque o contrato dele é no final do ano, é um contrato de um jogador com toda essa expressão que pode ficar livre do mercado, ele não demonstrou nenhum interesse pelo que eu vi, pelo que a gente conversou aqui com o presidente do Flamengo. Mas como as pessoas dizem, o futebol é dinâmico, é dinâmico, mas a verdade não dura 24 horas no futebol. O que é verdade hoje, amanhã já não é, amanhã já é outra coisa, as coisas se atropelam, as coisas vão assim. O Gabriel tem, tem muito carinho da torcida do Flamengo, essa memória afetiva vai muito em relação à conquista da Libertadores, né, porque as duas conquistas, porque ele participa dos gols decisivos, né, tanto contra o River Plate quanto contra o Atlético Paranaense, acho que essa é uma memória muito afetiva que tem a torcida do Flamengo, que conseguiu perdoar o caso da camisa do Corinthians, mas eu acho que vai passar diretamente pelas possibilidades dele. eu não gosto muito disso, mas eu sou obrigado a concordar com o Zinho, que ele não está jogando bem. Ele tem entrado em campo, tem feito, o Felipe disse que ele fez tudo o que ele pediu, tudo o que ele pediu, menos o gol. Então, é assim, falta um pouco de brilho, está faltando um pouco do Gabigol do jeito que ele é, a explosão dele. Diga, Zinho. Eu sei que você não gosta muito de concordar comigo, mas vamos lá. O Pedro, ele machuca na última convocação da seleção brasileira. Até esse momento da contusão do Pedro, quem escalaria o Gabigol no lugar do Pedro? Vamos parar de ser aproveitador que o Tite já saiu. Tá? É muito fácil jogar pedra em quem já está ali morto. O Tite não foi bem no Flamengo? Não foi bem no Flamengo. Agora, colocar na conta do Tite... Também acho uma sacanagem. O Gabigol não jogou porque o Tite não gosta? Eu não acho justo. Ninguém escalaria o Gabigol no lugar do Pedro, a fase que o Pedro estava. E os problemas que o Gabigol proporcionou para ele mesmo dentro do Flamengo. O Tite pode até não ser apaixonado e não é. E não é. Mas, que o Gabigol não estava jogando porque o Pedro estava melhor e o Gabigol teve muitas polêmicas e problemas, gente. Tanto que o Gabigol não é o centroavante titular da seleção brasileira. Em boa forma, o Pedro é. O Gabigol não é o artilheiro da temporada no Brasil. O artilheiro é o Pedro com 30 gols e ninguém se aproximou do Pedro até agora. Mas olha o que ele causou de problema fora do campo, Pascoal. Sim, eu estou dizendo para você que se você pegar o pacote inteiro, eu sei que a comoção existe porque esses dois jogos o Flamengo ganhou com um novo treinador, a saída do Tite motivou o torcedor, criou... o Tite só saiu o Tite só saiu porque o time precisava dessa motivação para enfrentar o Corinthians. Porque senão o Tite não sairia. As vaias que o Tite recebeu no Maracanã na partida contra o Atlético Paranaense determinou a caixa de ressonância que a gente diz. No São Paulo, a Cribancada grita, vai dentro da sala do presidente. É assim. No Flamengo, a torcida grita, vai dentro da sala do presidente também. Então é isso que a gente viu. Trocou para dar uma recuperação, para dar um respiro chamado Fato Novo. Exatamente. E aí a gente vê agora o Zico tem um carinho enorme pelo Gabriel. Tem um carinho enorme. Mas o Galo para mim é o maior de todos que vestiu a camisa do Flamengo. O Galo é espetacular e além de tudo é uma pessoa maravilhosa. De tudo que ele fez para o Flamengo é uma pessoa espetacular. Mas eu não concordo em boa parte do que ele falou. Eu não concordo com o que ele falou. E eu sou obrigado e concordaram com o Zinho. O Gabriel só não está jogando porque ele não seria titular com qualquer outro treinador porque o Pedro é o cara da vez. O Pedro é que está mandando. O Pedro ficou no banco para o Gabriel, não ficou? E agora chegou a vez do Pedro ser titular e o Gabriel é banco. O problema do... Claro, concordo plenamente o Zico... O Tite nunca morreu de amores e tal. Isso é uma história. Mas o problema do Gabigol desde o ano passado é com ele mesmo, né? Porque quando ele teve em 22 e aí não tinha o Bruno Henrique e o Dorival colocou os dois para jogar e foi uma maravilha mas aí ele estava voando. Se ele estivesse voando agora ele ia forçar o Tite a colocar os dois porque eu acho que o Pedro não ia tirar. Mas o Gabigol nunca entrou em forma o suficiente nunca teve tão uma disposição. Não foram tão poucas as chances do Gabigol com o Tite. É, mas ele estava sempre voltando com o problema. Ele nunca estava voando, né? É curioso você falou do último gol para você ver. Esse último gol contra o Criciúma estava 1 a 0 para o Criciúma. O Flamengo vira com o gol do Pedro e o Gabigol que joga só 13 minutos bate o pênalti decisivo. O Pedro deixou o que era artilheiro deixou para o Gabigol pela fama e pela qualidade que tem o Gabigol nos pênaltis. Então, esse último ainda foi de pênalti e com o Pedro em campo. Mas quem bateu foi o Gabigol. Agora, eu acho que é ele. Agora, 10 jogos aí, lógico que ele vai começar a jogar melhor do que ele jogava porque até fisicamente ele vai melhorar. A mobilidade, jogo, aí jogar. Vai jogar, vai jogar, porque também ficar entrando 10 minutos, 15 minutos só não é a mesma coisa. E aí, ele vai apresentar algo diferente do que ele apresentou. Espero, imagino, ainda mais não tem no Pedro, ele vai apresentar algo diferente do que ele mostrou esse ano. E aí vão dizer, está vendo? O problema era o Tite que não punha para jogar. Eu não acho que seja bem isso. Além de tudo, ainda tem o contrato de um ano que o Flamengo ofereceu. Os 50% o Flamengo deu, deu um reajuste, mas só faz contrato de um ano. O do Palmeiras, o Palmeiras oferecia três anos com um salário ainda melhor do que ele tinha no Flamengo. Aí dependeu da escolha dele, não assinou aquele documento do pré-contrato e o Palmeiras abriu mão dessa possibilidade. Acho que falaremos mais dessa possibilidade esse ano ainda. Acho que está nada resolvido. Nem ele está mais perto, nem mais longe do Flamengo. Vai ter que jogar e aí a gente... Precisa saber se é genuína essa vontade, esse desejo do Flamengo e em que ele continue. Ou pelo menos você vislumbrar a possibilidade dele continuar. Pode ser também algo só para... Tem eleição, gente. Tem eleição no final do ano. Exato. Pois é, se fosse uma vontade... Eleição do clube. Quem vai ser o presidente? Sim, mas se o Landi quisesse já teria renovado agora, independentemente de perder ou ganhar a eleição, que é o que o Gabigol queria desde o ano passado. E o presidente disse se ele estivesse voando, ele teria feito. Ah, vai deixar ele com quatro anos para frente e ir para o próximo presidente? Vai, mas se ele estivesse voando, ele não vai esperar ver se vai ganhar. Vai ser o que ele vai jogar agora. Só que teve um ano todo para isso acontecer e agora tem um... dois meses para ter essa resposta aí. Dois meses para ter essa resposta, 30 segundos para terminar o ESPNFC. Mas você volta amanhã? Nessa terça... Volta amanhã. Essa semana eu só não estou aqui na quinta-feira. É, galera. Sabe o que eu percebo? Tem muita gente que não quer que o Gabigol renove com o Flamengo. Muita gente que eu falo antes, muita gente que eu falo torcedores de outros times, muita gente que eu falo jornalistas, cara. Cara, em todo lugar você vê isso, né? Um desejo assim que o Gabigol não fique no Flamengo. Para poder assinar com Palmeiras, talvez, né? Para poder assinar talvez com Corinthians ou até mesmo com Cruzeiro, sei lá, com outro time. Mas eles querem enfraquecer o Flamengo. Daí você vem aqui me criticar, você vai falar assim, você é maluco, cara, o Gabigol não está jogando nada. É, você fala isso, tá ok, hoje, né? Ele está jogando mal hoje, por quê? Porque ele não teve sequência. A culpa é de quem? Do Gabigol. Não estou passando pano, a culpa é dele mesmo que criou isso para a vida dele, né, cara? Do doping, de pôr a camisa do Corinthians, de fazer um monte de lambanças, né? Até mesmo, é, ele teve também azar, né? Na hora que o Pedro se lesiona, ele também se lesionou, né? Até nisso, ele teve azar. Bem, dito isso, se ele for para o outro clube o ano que vem, ele vai arrebentar no outro clube. Ah, como é que você sabe? Você tem bola de cristal? Não, não tenho, mas é óbvio que isso vai acontecer. Porque, assim que o Tite saiu, ele jogou contra o Corinthians e contra o Bahia. Contra o Corinthians, na minha opinião, ele jogou muito bem. Quase fez um golaço de letra, só não fez porque lá tinha um goleiro Hugo, né? E fez um gol e o VAR anulou o gol. Para mim, estava na mesma linha, não era impedimento. Se ele faz aquele gol de letra e se ele faz aquele gol e se o VAR não anula aquele gol que ele fez, cara, estava aí, já estava renovado o contrato. Se agora na reta final ele fizer gol contra o Corinthians, né, contra o Fluminense, os jogos subsequentes, é lógico que a diretoria do Flamengo vai renovar com ele. Agora, o que eu acho que tem que fazer? Acertar os termos. Nem tudo que ele pede e nem só o que o Flamengo oferece. Um ano eu acho pouco, né, só que 50% de aumento de salário eu acho muito. Tem que ter um meio termo. Gabriel, quer renovar com o Flamengo? Então, ó, vamos aqui conversar, vamos acertar este valor aqui. Nem tanto que você está pedindo e nem um ano de contrato. Vamos acertar três anos por um salário X, né, um meio termo. E daí, você topa, quer ficar, quer recuperar o seu terreno perdido. Cara, com a saída do Pedro lesionado, ele tem até junho do ano que vem para dominar ali na frente. Depois que o Pedro voltar, dependendo do jeito que o Pedro voltar, daí vai haver uma briga por posição ou até mesmo os dois jogarem juntos, né, como fez o Dorival Júnior na época, em 2022. É isso que eu tenho para falar. Acho que o Flamengo deveria conversar, não dar tudo que ele pede e também o Flamengo tem que ceder um pouco, dar uns três anos de contrato, né, e o Gabigol tem que abaixar a pedida, o salário dele. Não dá para dar 50% de aumento de salário só pelo histórico do ídolo, né, porque, assim, para você ganhar 50% de aumento de salário, você tem que produzir muito e, no momento, ele não está produzindo. Tá bom, galera? É isso aí, papo reto, olho no olho, é, cara. Valeu, galera, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho saudações rubro-negras, fui!